Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Marcela Rosin e venho compartilhando dicas de produtos excepcionais aqui com vocês. E uma dúvida que surgiu nesses últimos tempos é, será que nessa fase de crise que a gente está passando é o momento ideal de você investir, adquirir novos produtos? E ainda outra dúvida, será que esse também é o momento ideal de você estar investindo, querendo abrir ou manter envolvido aí no seu próprio negócio? Pois é, e o que isso tem a ver com os produtos que eu falo sempre aqui com vocês? Eu vou te mostrar hoje uma estratégia chamada de consumo inteligente. Se você nunca ouviu falar sobre isso, me acompanha aqui até o final, porque você vai se dar conta que às vezes todos os meses, com as rotinas, com os hábitos que você já tem, você pode estar deixando de ganhar dinheiro, acredita? Pois é, então vou mostrar como é que esses produtos tem tudo a ver com essa estratégia de consumo inteligente. Então, vem comigo que eu vou te mostrar um dado extremamente interessante. Entrei aqui num site de supermercado, supermercado uma rede aí grande, que na maioria das cidades do Brasil a gente encontra, e fiz uma compra com itens que provavelmente você e sua família consomem aí. Shampoo infantil, sabonete líquido, pós-barba, contornador infantil, creme dental, enxaguante bucal, desodorante, volon, sabonete líquido infantil, sabonete facial, esse daqui é um shampoo 3 em 1 masculino, né? E aí o shampoo e o condicionador tradicional aí, para as mulheres, né? Para os cabelos longos, tá? E eu tô falando aqui de produtos de marcas básicas, tá? Então... Condate, Johnson, Protex, Dolce... Eu não tô nem falando de marcas internacionais importadas, produtos caríssimos, né? E com a qualidade, assim, uou, totalmente diferenciada. Eu tô falando de produtos com preço padrão aí, inclusive eu fui ali na lista de mais vendidos para selecionar os produtos também. R$197,00 nessa compra, e se você se assusta com esse valor, é porque provavelmente você nunca tenha parado para fazer essa conta, nunca colocou na ponta do lápis, ou porque você passa isso junto com as suas compras aí de supermercado tradicional, ou porque você vai comprando de pouco em pouco, então quando acaba um, você compra o outro e tal. Só que, gente, isso são produtos que você consome aí todos os dias, você juntamente com a tua família, tá? Então, olha o valor aqui dessa compra. E aí, você vindo aqui, nessa micro franquia, fazer compras de produtos, gente, com tecnologias diferenciadas, tá? Então, desodorante rolon, enxaguatório bucal e gel dental veganos, com nanotecnologia de emulsão de alecrim, com componentes aí sustentáveis, então já são produtos muito mais diferenciados daqueles que você encontra no supermercado. Shampoo e condicionador, esse aqui é de mandioca e quiabo, que traz um tratamento, um brilho, né? Uma vitalidade pro cabelo também única. A K-Baby 2 em 1, que é shampoo e sabonete. A K-Baby condicionador pras crianças aí também. Gel pós-barba, sabonete de erva doce e calêndula, que é super indicado pro rosto e também é corporal. O A K-Man 4 em 1, que é shampoo, condicionador, creme de barbear e sabonete num único produto também masculino, com propriedade realmente altíssima, qualidade muito diferenciada. E olha só o total dessa compra, gente, R$186. Tô falando então que você tá gastando menos do que pra comprar no supermercado, com produtos ainda melhores e mais. Aqui você tá investindo no teu próprio negócio e desenvolvendo, né? Construindo renda passiva. Porque quando você ensina também as pessoas ao seu redor a fazerem essa troca de consumo, esse consumo inteligente, você vai tá desenvolvendo aí esse negócio. Você quando sai do supermercado, com certeza você não sai de lá com a notinha fiscal e com uma parcela dos lucros, né? Se tornando sócio, empreendedor de uma micro franquia também do supermercado. Então, realmente é pra você se questionar pra onde você tá colocando os seus investimentos. Muito bacana, muito interessante, né? Então, se você quiser entender um pouco mais sobre essa estratégia, conversa com a pessoa que te enviou esse vídeo e entenda que a gente pode tá deixando de construir renda residual todos os meses, enriquecendo ainda mais os donos aí dos grandes varejos, ao invés de desenvolver uma estratégia, uma fonte de renda extra, dar um plano aí, principalmente nesse momento que a gente tá passando. E o melhor, gente, consumindo produtos de extrema qualidade, os melhores que eu tenho conhecido aí dos últimos tempos e que eu tenho certeza que você que já conhece concorda comigo e você que ainda não conhece deve tá ficando curioso aí também pra ter experiência, tá bom? Então, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o seu like no vídeo, toque nos comentários a sua experiência com essa troca de consumo, esse consumo inteligente. A gente se vê, então, nas próximas semanas. Um beijo e até mais!